Um acidente de trânsito aconteceu agora há pouco, agora pela manhã, um pouquinho antes das 8 horas, no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua São Lourenço. Agora sim, falando direitinho, São Paulo com São Lourenço. Tem semáforo lá e tudo, você está vendo aí as imagens captadas pela Amanda agora pela manhã. Segundo o Consimboletim de Ocorrência, o acidente aconteceu nessa manhã de quinta, por volta de 15 para as 8 da manhã, quando o condutor do Uno teria entrado na contramão de direção na Rua São Lourenço, à esquerda, ali na frente do pavilhão de múltiplo uso, no momento em que ele descia pela Avenida de São Paulo. Ele descia pela São Paulo, o condutor do Uno, olha lá o Uno, e ele virou, está vendo ali, em frente ao radar, um abraço para você, querido amigo, e ele entrou na contramão de direção. Ele disse que perdeu o freio do veículo e que, abre aspas, jogou para a esquerda para não cair no rio. É uma situação que, evidentemente, pode acontecer, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para informar os fatos para você. Você viu ali o pé da Amanda. E aí, o fato é que o condutor do Uno, então, disse que perdeu o freio e jogou à esquerda com medo de cair no rio. Certo? A condutora do Fox, uma mulher de 45 anos, disse que estava chegando no semáforo da São Lourenço, sentido prefeitura, passando em frente ao pavilhão de múltiplo uso, quando foi surpreendida com o Uno em sua direção. Apesar da violência da batida, você viu como é que ficou o Uno, né? Não houve vítimas, só danos, olha lá, só danos materiais. A pancada foi forte, que virou até o carro, né? O Fox de lado. Virou de lado, foi uma bela de uma pancada, né? Mas deve dar um apavoramento mesmo quando acontece isso, né? Eu acho que não é fácil a gente ficar calmo, não, se de repente, né? Deve dar um apavoramento quando acaba o freio, né? É difícil a gente ter calma, falar assim, não, eu vou agora puxar o freio de mão e vou resolver. Não, não dá, não. De repente, não dá, né? Ele disse que estava nervoso, bastante nervoso. Não quis gravar entrevista com a Amanda, apesar da insistência, né? A condutora do Fox falou com a Amanda, mas também não quis gravar entrevista. Ela é vítima, né? Ela não tem seguro, coitado, né? Então, essa ocorrência foi agora pela manhã, ali na Avenida São Paulo, esquina, cruzamento com a rua São Lourenço. Em frente, o radar lanche. Ô, radar! Um abraço pra você, amigo. Tá aí. Nove horas e mais, vinte e três minutos, era o que tínhamos da polícia, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1. Ufa, quanta coisa, né? Da polícia. É, infelizmente, né? Mas, enfim, sonho com o dia de chegar lá na quarta companhia e falar, Fábio, hoje nenhum chamado, nada, nenhuma violência, não aconteceu absolutamente nada. Pra gente ir pro lado, direto aqui, depois do Silvio Vidas, pular já direto pro comentário. Pensou que maravilha, né? Sem ninguém ter passado por nenhuma situação difícil. Seria muito bom. Nove horas e mais, vinte e quatro minutos. Nove horas e mais, vinte e quatro minutos.